Ninguém me tira, se eu tô na roda, eu nunca saí de moda, só quero quem bem me quer. Pois é, eu sempre fui mesmo da pá virada, safada, fada, fadada, ser o que sou, pois é. Eu sou Alcina, uma sapé com uma moleque, uma menina, quem vem de lá, eu canto samba para quem quiser sambar. Eu sou Alcina, a alegria é meu lugar, é minha sina, quem quer dançar, eu canto rumba, canto rock, tchá, tchá, tchá. Eu sou Alcina, uma sapé com uma moleque, uma menina, quem vem de lá, eu canto samba para quem quiser sambar. Eu sou Alcina, a alegria é meu lugar, é minha sina, quem quer dançar, eu canto rumba, canto rock, tchá, tchá, tchá. Alcina, altiva, ativa, montada aladina, salada de frutas, vida, vitamina, mamão com açúcar, doce de mulher. Eu sou Alcina, cantora, cantora, cantora de rímel e blush, eu sento na praça, na hora do rush, ando de avião, mas preferir a pé. Eu sou Alcina, uma sapé com uma moleque, uma menina, quem vem de lá, eu canto samba para quem quiser sambar. Eu, eu sou Alcina, a alegria é meu lugar, é minha sina, quem quer dançar, eu canto rumba, canto rock, tchá, tchá, tchá. Eu sou Alcina, altiva, ativa, montada aladina, salada de frutas, vida, vitamina, mamão com açúcar, doce de mulher. Eu sou Alcina, cantora, cantora, pintora de rímel e blush, eu sento na praça, na hora do rush, ando de avião, mas prefiro ir na pé. Ninguém me tira, se eu tô na roda, eu nunca saí de moda, só quero quem bem me quer. Eu sempre fui mesmo, da pá virada, safada, fada, fada, ser o tesouro, pois é. Ninguém me tira, se eu tô na roda, eu nunca saí de moda, só quero quem bem me quer. Eu sempre fui mesmo, da pá virada, safada, fada, fadada, ser o tesouro, pois é. Eu sou Alcina, uma sapete, uma moleque, uma menina, quem vem de lá. Eu canto samba, para quem quiser sambar, eu sou, eu sou Alcina. A alegria é meu lugar, é minha sina, quem quer dançar, eu canto rumba, canto rock, tchá, 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 tchá. Eu sou Alcina, uma sapete, uma moleque, uma menina, quem vem de lá. Eu canto samba, para quem quiser sambar, eu sou Alcina. A alegria é meu lugar, é minha sina, quem quer dançar, eu canto rumba, canto rock, tchá, 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 tchá.